Olá a todos! Eu sou a Capitã Erika. Você deve ser o famoso e único Drácula. Há sempre um quê nos sotaques que tornam o homem parecer tão inteligente. Olá, eu sou a Filomena Cautela e eu estou a dar voz à Capitã Erika no filme Hotel Transilvânia 3. O filme é hilariante, é muito, muito bom. Acreditem que eu não vos digo que vale mesmo, mesmo a pena ir ver este filme. E a minha personagem é, indubitavelmente, a melhor. Sim. E se acham que eu não tenho razão ou estão a duvidar, têm mesmo de ver o filme. E vão testemunhar na primeira fila que a minha personagem é a melhor. Venham ver. Hotel Transilvânia 3. A não perder. Bora! Tinha razão, avó Van Helsing. Os monstros são no GENTOS! Hotel Transilvânia 3. Umas férias monstruosas. Brevemente nos cinemas.